Temos um papo, parece um papo, batendo, sangrando a mão. Negro sopapo, parece um trovão, batendo no couro, sangrando a mão. Grande tambor vivem lá no cativeiro, da senzala do terreiro. É mina, é padoqueiro, ecoa no céu, retumba no mar. O grande tambor belotense, exigenador é raiz. Cultura negra africana, na sua essência, na sua matriz. Cultura negra africana, na sua essência, na sua matriz. Cultura negra africana, na sua matriz.